Vamos agora falar com ela, Simoni Oliveira, que traz o giro de notícias, os acontecimentos aqui da nossa região. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. E eu trago agora mais um giro de notícias. Em Arcos, um carro colidiu com uma árvore na rodovia MG 429. Os bombeiros encontraram o condutor do veículo de 50 anos, consciente, porém, preso às ferragens. Ele apresentava escoriações nos braços, uma possível fratura na perna esquerda, traumatismo crânio encefálico e dores generalizadas pelo corpo. No total, havia mais três pessoas dentro do veículo que tiveram ferimentos leves. As causas do acidente não foram divulgadas. Ainda em Arcos, reportagem do jornal Correio Centro-Oeste mostra que muitos pedestres preferem se arriscar a usar a passarela na BR-354, próximo à PUC. De acordo com pessoas ouvidas pelo jornal, para justificar a não utilização da passarela, pedestres e ciclistas argumentam sobre o desconforto, perda de tempo e distância maior a ser percorrida. Mesmo assim, as mesmas pessoas reconhecem que a travessia no nível da rodovia apresenta maiores riscos diante do movimento intenso de veículos. Em Extrema, no sul de Minas, um carro forte tombou enquanto trafegava pela rodovia Fernão Dias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia de Pouso Alegre para Extrema, quando o motorista perdeu o controle do veículo devido à chuva. No carro forte, estavam quatro agentes que não ficaram feridos. Os malotes contidos no carro forte foram transferidos para outro veículo. Em Pouso Alegre, na rodovia Fernão Dias, uma pessoa ficou ferida após o engavetamento envolvendo quatro veículos. O motorista do caminhão, que se envolveu no acidente, fugiu logo após a batida. A pessoa que teve ferimentos foi socorrida. Também próximo a Pouso Alegre, uma cegonheira tombou. Segundo a concessionária Arteres, na hora do acidente, a carreta estava carregada. O motorista sofreu ferimentos leves. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.